Canal Ellison Tipografias, o seu canal de músicas no YouTube. DJ Tom Massimo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Maracanã! Vamos tocar para essa família, Tom Massimo! A menina da janela fica sempre a me olhar. Caraval! Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar. E aí, meus piguços! O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E eu te quero Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Caraval Caraval Minha paixão Caraval Eu desejo de te amar E amigo Roberto Isso aqui do Caraval Obrigado pelo carinho Ele o seu grande amor Está aqui com a gente Valeu Roberto Alô baby 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 Juro te amo Demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Obrigado Vira empresário Baby baby Sonho com você Mega Fabíola Isso aqui com a gente Da Fab Make Um abraço Sonho provar Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Canal no YouTube Mas meu coração Mas meu coração E olhos a chorar Só quer em olhar você Caraval DJ Tom Máximo Eu não acredito não Que você esqueça Meu amigo E amigo Jeovão Martins E toda a sua comitiva Aqui no Caraval Tanto de imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu gostava E amigo Puga do passílio Está aqui com a gente Eu não sei Eu de terça-feira Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração E o Vanderlei Tô bobo Tô caidão Sou, 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 sou Sou seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero nem pensar com você E aí, Bilu E a Kland Eu tenho a capacidade E o Evandro de Adanideu Não sei falar Caraval Pois não sei qual será a sua reação Furioso Eu sei que sou tímido Encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado E aí, DJ Jonathan Do Jonathan Sou Bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Furioso Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão E aí, Bruninho E o Mídia Direto de Magalhães de Barata E o Mídia Direto de Magalhães de Barata E aí, Bruninho Desde que eu te mande esta canção No teu ouvido Direto do teu coração Caraval O Furioso do Marajó Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando sem parar Balança! Balança o copinho Vai pra frente e vai pra trás Vem! Eu vou te levar O ritmo é que... E o amigo Léo Bosch Felipe Bosch E o Pedro E o ladrão Aqui no Carabao Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega Agora vamos dançar Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Tantando sem parar Moreninha Olorim E aí, Biscoito! Eu vou te levar No embalo desse som A alocação Não deixa o copo secar Bum! DJ Bum! Hoje acordei com saudade Sobrando de você Liga pra ela, pai! Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para o lugar qualquer Deixa que dá um abraço aí O nosso casal Pélula Lá de Coraci Eu adoro Você Quero beijar na sua boca A vermelhada de batom Quero beijar na sua boca De Capanema Família Flex De Maracanã Lançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Vem comigo Vem no filme O nosso romance Nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés E aí meu assessor Mais pálvora Carabal Carabal Um abraço Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno Eterno Dias Cumpriu Carabal Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei que eu quis Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Tirei o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor João Pessoa, Maceió Matal, Salvador Recife, Aracaju Parei em Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Deputada Federal Renice de Codemos Alucídia Pavão E agora Um magnífico E agora Agora sou louco por ti Vou pagar e bota a bola Alex e Suzy Aí do condomínio Maria Eduarda E o horizonte é cola E a bigumica E essa esposa Mara Vou pagar e bota a bola Alô, Preto Vai ver meu amor Aqui O horizonte é cola Meu grito de dor Mando um balde d'água Com uma coca dentro O menino não resiste Uma linda mulher Louco estou louco por ti Arde, dói, maltrata Essa minha paixão Alô, M-Tec O meu coração Não suporta um amor assim O meu coração Não suporta um amor assim Eu pego todas É porque Tenho dinheiro Quem é papudinho? Sou um papudinho E não é da conta de ninguém Cadê o garçom, hein? O garçom Traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro O garçom E amigo Lucas da César O 38 O dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero Jogar menos da paixão Sou um profissional Pagudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero Jogar menos da paixão Burica Ainda a bolsa de valores Aqui do Carabal Meu irmão Um abraço Um abraço aí O veneno Júlio Pereira De Marapanji Tá aqui Curtindo o Carabal Alô Rodrigo Canal no Youtube DJ Tom Massimo Tom Massimo Tom Massimo O DJ que é a referência nos shows de saudade e marcantes em todo mundo Meu amor Meu amor é dia para nós O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Em uma passarela da BR-316 O Edmilson Corsa e a Anne Oliveira Controla do Bigola Libera, libera, libera Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor Libera logo essa parada Uma noite E a Adriel Bodexo A Anne Bodexo E esse irmão Bodexo Domingo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum Luiz Jean E o Pedro é mais assim Pedrilhas de Santarinovo O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica Por que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Dizendo que é tão bonita Dizendo que é tão bonita Esperando você Me amo com todo carinho Dizendo que é tão especial Amor, amor Leozinho Dadai Que de Benefides Sonhando Dizendo que é tão bonita 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 Mas sorriu, não deu valor, a minha paixão me negou Seu amor, hoje por ela não sinto nada Mas brincou, mas sorriu, não deu valor, a minha paixão me negou Seu amor, hoje por ela não sinto nada Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer Serpa pra matar-te com a escola, aí você tenha cuidado com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa, tinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado Ela te chama, ela te chama de céu, ela quer o teu anel Ela te chama de pão, ela leva teu cordão Ela te chama de amor Uma chave perdida aqui, olha a Gisele Elvis, gerador de deua, o abraço E a embarcações, anjo, arcanjo, o Renato, a querer e o professor Robson Aguiar O rupinol é uma droga perigosa Tu não levantas da cadeira, o serviço está pronto Estás todo depenado, otário Palito com seus sapatos levaram O rupinol é muito ingrato E a galera do bloco, turma do Didi e das Fluminia Alô Marcão Do bloco, olha Pra ela, tu era um gato Pra ela, tu era um gato Já não me lembro mais, quanto tempo faz que você se foi Carabal Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois E agora bebê Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz Carabal Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em mim E a nossa motoqueira Semana de adversário dela E hoje ela tá comemorando aqui do Carabal Parabéns, ouvir motoqueira Um beijo aqui do Tom Máximo Mas agora que você está só Você vem me procurar Cadê a mega carroceira? Hoje tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu É o Carabal e Maracanã Tom Máximo Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Um magnífico Pelo menos em mim Carabal Não separe de mim Esse amor sem fim De peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Júrião Mecânico Eu te amo O Décio Monteiro E o Grandson Martins Suelen Júnior O Daísio O Marlon Martins Pireiro Curtiu do Carabal E disse você Amor é tão ruim Que pensa entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor P работы Aunque Eric Pireiro Conhecido gereio Para Lá Conhecido De Old Dese 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 DJ Tom Máximo Maracanã e festa papai Maracanã Se você quer, então vai Porque atrás não vem É muito doido, Edtec! Juro não te quero mais DJ Tom Máximo Maracanã 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 Libera, meu! Abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no ciente Me entregando loucamente Como que ser? Amigo Júlio Hansi Amigo do Maracanã O abraço, William Ribeiro de Garapé Sul! Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou Em vez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no ciente Me entregando loucamente Como que ser? Tua mulher Meteoro Incomparável do Pará Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Incomparável do Pará Meteoro Só você vai me tocar Tem mulher que já foi besta uma vez pro homem, não? Já, filha? Conta a tua história Ele disse que me amava Não! Que nunca me deixaria Eu tô bobo a acreditar Acreditou nele? Seu amor foi só mentira Ele mentiu Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho teu amor Não vou ficar te esperando Eu tô bobo a acreditar Eu tô bobo a acreditar DJ Tom Máximo E aí, Prato? Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balcão Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca! Você quer que eu toque? Deixa que eu toque então, filha! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Mas dá pra meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No banco de uns empolgados Na nave do Carabao Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Um abraço em cabalhacho da pousada Feira Mar Alô Rogério E a Jéssica Bonteiro E a comitiva A consequência De não terá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão DJ Tomássimo O show sempre no máximo O Carabao Chegou Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me deram Olha a poeira voando Mortadelo Mas sinto que você não quer O Pulga tá dentro de terça Com o Carabao E o Leandro Prisma Felipe Borges De bagagem Paga luz barata Em todo lugar E a clínica Equipe Sorriso Eu quero dizer Que eu quero te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Fala Roberto Eu vou lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Canal no Youtube DJ Tomássimo Tomássimo Mássimo Jonathan Modesto De quatro bocas Mococca Um abraço do Tomássimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a hora do baile? Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina É o baile Caraca, 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 caraca... Camapá, Calarapá Bora recordar a Maracanã Eu fiz de tudo para não te perder Rafael Cambista Eu fiz de tudo para não me perder Já é isso, Silvio e a sua primeira dama Fabiana Santos Nádia Lobo, Heloísa Rio Bruno, Silivã Sabe, Gachamini e Andresa Carabao Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Chora Minha dor E tudo aqui Arcanjo Pescado Alô Renato Bruninho de São Francisco Do Pará David do Celta Vigarista DJ Daniel Absoluto Furioso Carabao Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacinha Aparelhagem do Pará E aí, Fabuloso E aí, Fabuloso Bateu a boa Minhas felizes Chegaram Meu amigo Meu amigo E a Santuza E a Santuza Está aqui Com o do Carabao O casal que gosta De romper fronteiras Desta amarga Lembrança Quisera Especer Que um dia O casal Pérola Eu te amei Tão só Sem o teu carinho Então desde terça Quarta, quinta, sexta Sábado Já não vim dançar Uma música Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura Carabao O Furioso Das Recordações Escuta Escuta, meu amor O que me disse Uma estrela Falou-me que Avela Cessaria Minha dor Carabao Cessaria Uma fada Como o anjo A me ajudar Oh Uma fada Encantada Que viveria Para me amar Para me amar O Carabao No baile E de repente Eu acordei O Eduardo Mecânico E o Fernando DJ Daniel Do Celta Vigarista Junto a Ti Amor Eu já vou indo É tarde Eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar Para trás Para ver O meu coração Que há pouco Se perdeu E é que foi esta canção Por um amor Que não morreu Não morreu Escuta, meu amor O meu coração Cariquinho e a mamãe Que há pouco E é que foi esta canção O espigúcio Dão valor No baile Não morreu Escuta, meu amor Toca pra ele, Tom Meu grande amor Me abandonou Como vou viver a vida Sem saber onde ela anda Meu amor Minha querida Querida Helena Querida Helena Juraste com ternura E amar eternamente Mas quebraste a tua jura Mas mesmo assim Te amo Te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Mas mesmo assim Te amo Te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Helena, Helena, Helena Venha ver como estou Helena, Helena Helena Meu grande amor Helena, Helena Querida Eu queria te ver Um balizinho, filha Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E deixar de sofrer Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E é saudade pra você O amigo Tomé aí do bar Dos fofoqueiros Vem aqui com a gente Saniquilha Um abraço aí A morena Iluminada Dos perruços O meu não sentimento Algo que estão juntos Mas volto embora Que assunto Será que hoje não? Hoje dá, né? Eu sempre fico na vontade Você me põe a castidade Deixa de lado a vaidade Vem, vamos nos amar E aí, Frigida Frigida Você diz que é Frigida Mas não me deixa pulinar Que eu tô... Aniversário da Vilma Silva Aniversário da Vilma Silva Vem, vamos nos amar Frigida Este teu papo já não dá Vem, vamos, vamos acabar Com este menor drama Vamos pra cama Gerença e Detran O Poço Metrópolis Está aqui com a gente Adriana Adriana Maia O Diego Diego Lopes E o Santarém Eu sempre fico na vontade Você me põe a castidade Deixa de lado a vaidade Vem, vamos nos amar Frigida Você me diz que é Frigida Mas não me deixa pulinar Até o corpo em minha cama Você me engana Frigida Este teu papo já não dá Vem, vamos, vamos acabar Com este menor drama Vamos pra cama Quando ouvir minha canção Carabal Os seus olhos vão brilhar Meu bem E é o Carabal? A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou Você me envolver Você sente vontade de chorar É só o DJ Pra repetir Fecha os olhos Sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor Se completar Por favor Por favor Não diga tantas Vezes não Oh não Um abraço Um abraço Um abraço Meu amigo André Lembra Ladição da família LDS Passa por Está saindo 14 horas Deixa Carabal Mas a promessa É o impulso Do tesão Uma trans até se jura Amor Ligue o volume do amor Agora imitação Sou seu DJ Sou seu cantor JP Motos Original E completar Rafaela Sato Da Guanabora Eu te chamei em vão Em vão Sonhei com você Foi um sonho Passou de bola de prata A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou Pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Passado A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você Pra quê? Pra viver aqui Junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Canal do Youtube DJ Tom Máximo Carabau Eu saí com você Para lhe falar de amor Meu amigo Everaldo Pescado E a sua rainha Olívia A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas Com um olhar Carabau Foi minha primeira vez Por isso eu não soube Lhe beijar Um abraço aí O Fernando Souza E a sua esposa Ana Paula Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Carabau Não me queira mal E daqui a pouco Ele tem viajou O nosso Carabau E você não pode perder Papai Eu saí com você Para lhe falar De amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar E a pega A mostra dela Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas A luxuosa Eu ia falar E a palavra E a palavra E a palavra Peço que me compreenda Foi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Não me queira mal DJ Tomás O furioso 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 A absurdão Não tem mais razão Hoje eu sei O furioso O furioso Eita Carabau Podes te encontrar O furioso O furioso Não vou te perder DJ Tom E a galera aí Da M&M Traulica Caixa Anel Um abraço Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E ele pegou O seu amor A motu A motu A motu A motu A motu Enchou toda a comitiva Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava Meu amor Alô, neguinho de pressão Da família Cassebre Dudu O irmão do Puga Quando eu te colo Ela já estava Lá no cabaré Essa noite A Cris Ela quer beber Todo dia Oh, 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 oh Daquela entrada Eu quero esquecer Oh, 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 oh O Isaac é Quanto mais bebo Mais eu lembro de você É o Isaac? Luciene Tá danado, né, Cris? Tu não me deixes Por favor Luciene Luciene Do meu amor Luciene Eu te amo Meu amor Tu, 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 tu Tô, tu, 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 tu E amigo Cabalacho da Ponsada Beira-Mar, ali do Juninho, o Hugo e o Adailton, um abraço aqui do Tom, Fismiri, vem aí com o jardim. Pisa Coden, Pisa Burri, Pisa Mouton, Pisa Cochon, Pisa Lapin, Pisa Racoon, Pisa Pong, Pisa Pong, Pisa Pong, Pisa Pong. O caque, o caque, o caque, o caque, o caque, o caqueado, vai, vai! DJ Claudinho, é claro! DJ Danilo Prime! Veio a aranha na mosca, mosca na moça, a moça na mora Eu não posso namorar, estava uma aranha em seu lugar Veio a barata lhe atentar, estava a aranha em seu lugar Veio a barata lhe atentar, a barata lhe atentar, a barata lhe atentar, a barata lhe atentar, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar, estava o barata em seu lugar Veio o rato lhe atentar, estava o barata em seu lugar Veio o rato lhe atentar, o rato lhe atentar, a barata lhe atentar, a barata lhe atentar, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar, estava o rato em seu lugar Vem o gato, ia tentar, estava o rato em seu lugar Vem o gato, ia tentar, o gato no rato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Onde é o lobo? Estava o gato em seu lugar Vem o cachorro, ia tentar, estava o gato em seu lugar Vem o cachorro, alô Silvio Estava o cachorro no gato, gato no rato, rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça Olha o tigre, liberou a carta O tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Eu não posso namorar, estava o tigre em seu lugar Vem o viado, ia tentar, estava o tigre em seu lugar Veio a família no tigre, o tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora É moça? O tigre no cachorro, ia tentar, estava o tigre em seu lugar Vem o homem me apesar, estava o tigre em seu lugar Família morais e puta de pedra Alô, Leandro, Janete Rubens, Modesto O Edu e a família Modesto Eu não posso namorar, libera o som Pai do Dieguinho Lá do Passat Um abraço, rapaz Gigi Daniel Absoluto B.J. Claudinho A criatividade e a competência Que conquista você Carapau O Furioso do Marajó A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Mas também choramos E eu quero Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos E aí, Fernando Sousa E aí, Fernando Sousa Com um abraço lá do Icoí Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar Lançaneja da praça Lançaneja da praça Nosso amigo Piquet E o Diogo Saudade O homem da granja Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa Meu amigo Edson Barros Charirio Pera Bloco Sirima Lata Carabao Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto E de Nogueira A história que parou pela metade Cê imagina Aqui É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora Nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser curado Só existe Na minha cabeça Alô Preto Desce água Aquilo pro comando Meu irmão A filha Boiadeira Nossa vida No mar Dá pra trazer uma coquinha Aí também Se existe Na minha cabeça Vai ser amor Mesmo Não sendo A vida Inteira Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta Sobre mim Tudo que não quer mais Meu beijo Me lavou a sonha Só pra sair O meu cheiro E a mata Das carabetes Contato Que tá bem Mas o dedo Que digita Vai A vaga dela Tá garantida Hoje Posta que não quer Meu beijo Quando minha língua Estiver na sua boca Posta que não quer Meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer Meu corpo Quando estiver Deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Será que está do feria Pra tocar no seu coração E no paredão Canal no YouTube DJ Tom Massimo DJ Tom Mostrando todo mundo pra dançar Hoje é um dia especial Pra nós aqui do Carabao E hoje Quero que dá os parabéns A essa pessoa Que a gente considera E tem um carinho muito grande Que aceitou o convite De trabalhar aqui no Carabao Hoje É o aniversário Do meu parceiro Marcelo Marcelo Que comanda Todo o nosso cenário De telão De LED E claro A gente fica feliz De trabalhar Com um grande profissional Que é na área E já Com palavras sinceras A gente quer Aqui Te parabenizar Marcelo Por mais um ano de vida E que o papai do céu E que o papai do céu É o máximo Parabéns 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 Marcelo É massa É dez Vai rolar um bolo da senhora Tubarão Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi Beijaria Deus Ajuda Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades Bajara É isso aí Mas se algum dia Esse cara E aí Alex Reis Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Você não vai pedir aumento Viu Marcelo Se o destino fez assim Com a gente Chorando Eu sabia o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse E a carroceira Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Tudo equipe segurança Um abraço Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou o primeiro disso E aí, Loba Quero te dizer, amor Será que ela lembrou dele? Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Mas em nome do amor Carabal Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Uma búfala vem De uma fronteira, meu irmão Se apega à razão Pra não ter Oh, meu pai amado Não se acende o olhar Eu sei que tá acontecendo no mundo É terno pra quem ama E maior que a própria chama Aí, Vanderlei Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Foram tantas indiretas Eu nem percebi Cadê o amor, hein? Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Alô, Jackson, Lobato Xabaitetuba Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estou E o delegado, hein? Seu coração Eu perdi a chance Tava num pagode ainda, viu? Feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Passei Guardei Eu tô passando mal aqui Nesse jantar do Roberto, meu irmão Me olhava De Haja água Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidência E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos E a Fabiola Correia Como é que ela tá aí, mostra dela Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Não foi porque eu fiz Mas todos os abraços Que eu Ganhei De alguma forma Passei Será? Será? Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz É ser melhor assim E o futuro vereador Fábio Barca Boa Na vida tudo faço Seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém Esse universo Dia vai chamar Mais do que eu Duvido que ele Faça um texto Do que já Fiz por você E a espigúcia Além do rock E a morena Luminada Tomara Que você tenha Feito As folhas Certa Já que você Diz que o meu amor Não pesca Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca faça O que você Me fez Da sua indiferença Também já Cansei Sei que a sua vida Vai me Deixe em paz Não me procure mais Não me mande Para mostrar Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E o Rogério da Volvo A Jéssica Monteiro Um abraço Por bem ou por mal Ou eu pego Esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande Para mostrar Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego Esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas é por você Quando você pediu Para terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Para chorar E por dentro Quero entrar Carabao Aí foi o suficiente Para inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Qual foi a melhor Filha? A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Bom e depois Meu Falando de amor Coladinho Coladinho Canta pra mim vai Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E falaram que viraram ex Cada um pro seu lado Agora somos ex Aí do final da festa Volto, né? E quem vai se render Em nome desse amor? Ai, ai, ai E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Pra desprezo é cama Pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der vier Eu e você Já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Carabao Não podia evitar Um abraço aí, Dani Adoro esse seu jeito de amar Sempre meu corpo O oficial ainda é sede do Clube dos Pais A Vivi e Nascimento Um abraço Carabao Por isso escrevi é E aí, Puga do Passilho Eu fiz pra poder te falar Palavras que toque em seu coração Te procuro sem saber Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei que não é sua culpa É culpa do meu passado Quando o mundo arrebentou com o DJ Wellington e Luiz Danais Cheira da galera agitando a fiel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Eu vou com o N som, é o N som que vai tocar Vou com a equipe, não para na onda, é o N som que vai tocar Vou com a equipe, não para na onda, é o N som que vai tocar Cor de Tiago detonando e manda ver DJ High que agita e é a sensação No comando sonoro, DJ Dissu, meu irmão Eu vou com o N som, é o N som que vai tocar Vai só no passinho, tremendo o brinho 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 Eu vou com o N som, é o N som, é o N som que vai tocar Eu vou com o N som, é o N som, vou com a equipe, não para O N som, é 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 o N som Bota pra endoidar, DJ e Wellington Bota pra endoidar, aqui na voz da quebrada DJ, esse é o grafite Bota pra endoidar, DJ e Wellington Bota pra endoidar, DJ, esse é o grafite Bota pra endoidar, DJ e Wellington Bota pra endoidar, aqui na voz da quebrada E me sinta um cara Acionada, né, fia? Defeira nas produções, hein? Eu tava um ano alto, filho Mas com o pé no chão, esquece Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Tô no rock, elas tão me querendo Sabe que o Ciel Grafite é o cara do momento Tô no rock, elas tão me querendo Sabe que o Ciel Grafite é o cara do momento Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Tô no rock, elas tão me querendo Sabe que o Ciel Grafite é o cara do momento Tô no rock, elas tão me querendo Sabe que o Ciel Grafite é o cara do momento DJ Fábio Gomes DJ Fábio Gomes É hoje que ele paga É hoje que ele paga A unha toque Vem cá, carretinha, abração e tira onda com o teu ex Vem cá, carretinha, abração e tira onda com o teu ex Vem cá, carretinha, abração e tira onda com o teu ex Vem cá, carretinha, abração e tira onda com o teu ex Que ele paga, vem pra hoje Que ele paga, tudo é malvido Vem pra hoje, que ele paga, tudo é malvido Cabelo ok Marquinha ok Bom Brasília